Boa noite a todos e todas. Estamos agora iniciando a última mesa do nosso evento na primeira jornada de Letras Neolatinas, a Jolene. E nessa última mesa nós vamos tratar do ensino de literatura. Nós vamos ter na mesa o professor Felipe Cerbeira, o professor Daniel Augusto Pereira Silva e eu mesma, Patrícia Gonçalves. Então, eu convido o professor Felipe a iniciar a sua apresentação. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes. É uma imensa alegria e, na verdade, uma grande honra estar aqui na nossa Jolene, na nossa primeira jornada de Letras Neolatinas da nossa UERJ. E, sobretudo, para esse momento em que nós, depois de dois dias de muitas reflexões, de grandes trocas e grandes diálogos, nós tenhamos uma oportunidade de falar sobre literatura. Mas aí eu gostaria de fazer um convite, que a gente possa falar sobre literaturas, que a gente possa falar no plural. Nesse momento, eu tive a honra e a alegria de que os meus colegas de setor pudessem me permitir falar um pouco sobre o ensino de literatura aqui, enquanto representante do setor de espanhol, mas imagino que algumas das minhas reflexões aqui, algumas questões que vão ser arroladas ao longo do tempo, de alguma maneira vão atravessar e vão estar subjacentes também às falas dos professores Daniel e Patrícia. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito e eu queria propor uma ponte aqui. Eu queria, primeiro, cumprimentar a todos vocês e relembrar que esse evento, especificamente, é o resultado do esforço de vários professores, de todo o setor, de todos os setores, melhor dizendo, de todo o departamento, para que a gente pudesse ter voz e ver, e para que a gente pudesse ouvir vocês, que estão aí, nossos alunos e alunas. Então, muito obrigado, especialmente às professoras Aparecida e Beatriz, representando o nosso departamento, e, é claro, a todos os nossos colegas dos três setores. Obviamente, falando sobre o ensino de literatura, seria quase que inevitável que eu pudesse fazer aqui uma alusão a essa noite, sobretudo a um nome, que nos é muito caro na área de espanhol, mas não só no espanhol, para todos aqui do ILE, que é a professora Ana Cristina dos Santos. Então, eu gostaria de também dedicar a essa fala, a professora Ana Cristina dos Santos, e dizer que ela segue aqui conosco. E muito obrigado por ela fazer parte dessa história. Mais do que isso, eu queria relembrar e propor uma outra ponte aqui. Ao final da mesa, a primeira mesa da manhã de hoje, a professora Kerem Gonçalves, minha grande colega, minha companheira de setor, havia aludido ao nosso Paulo Freire, relembrando que, de fato, a educação não é capaz, talvez, de mudar o mundo, mas é capaz de mudar as pessoas, e as pessoas, sim, nós todos podemos mudar o mundo. E aí, também falando em Paulo Freire, é inevitável que a minha primeira fala não faça ecoar e reforçar o que todos nós estamos aqui, pensando nas possibilidades do esperançar, desse esperançar que nos renova, que nos faz inovar, que nos faz caminhar juntos. Se vocês me permitirem ainda um último comentário, eu gostaria de relembrar que toda a minha fala vai estar sendo permeada por diversos textos visuais. Textos de uma grande ilustradora fegã, que se chama Sância Assani, e eu só tenho a possibilidade de falar a partir da Sância, sobretudo por conta de um convite, de apresentação de uma das discentes dessa casa, da Daniela Cassano. Então, Cassano, muitíssima graça a ti, muitíssima graça a ti, isso se trata literatura, diálogo, sempre. E aí eu começo falando sobre vento. E quem é de literatura sabe que o vento nos invita, nos convita para pensar em diversos escritores. Eu poderia arrolar aqui alguns deles, de Andrueto a Rafaela Alberti, de Federico Garcia Lorca a Luiz Cernuda. Mas eu queria buscar justamente o Cernuda, ao final, para pensar sobre esse vento, que lá, com aquele eu poético, fala sobre esse vento que é livre, que nos faz recordar. Recordar e ecoar. E como professor de literatura, já que a gente está falando sobre isso, é inevitável que eu aluda e busque o meu material de vivência, de escrevivência, que é a literatura. Então, eu gostaria de ler rapidamente um excerto do Carlos Ruiz Saffon, de um dos seus romances, que é La Sombra del Viento, que faz parte de uma tetralogia muito conhecida, contemporânea, que diz o seguinte, Este lugar é um mistério, Daniel. Um santuário. Cada livro, cada tomo que vês, tem alma. O alma de quem o escreveu, e o alma de quem o leram, e viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro cambia de mãos, cada vez que alguém desliza a mirada por suas páginas, seu espírito cresce e se faz forte. E eu gostaria de pensar justamente a partir dessa narrativa com vocês sobre essa possibilidade de transferência. E se esses livros que crescem e que vão ganhando a cada tomo, a cada nova leitura, novos espíritos e novas possibilidades. O que nós estamos fazendo aqui, de alguma maneira, é fazer exatamente isso. Mas, vocês sabem, quem me conhece, meus alunos sabem que eu sou um pouco rico e vocês vão falar assim, nossa, mas o professor de Filipe está falando de literatura espanhola. Evidentemente, senhoras e senhores, o que lhes parece? Eu poderia ir também para a literatura latino-americana. E se eu fosse buscar uma literatura hispano-americana específica, eu ficaria logo lá no prólogo de El Reino de Este Mundo, com Carpentier, que nos diz e nos pergunta retoricamente algo que me parece muito importante para a fala de hoje, ao menos para mim. Pero que la historia de América toda assinou na crônica de lo real maravichoso? E aí, com essas duas provocações, eu gostaria de relembrar que essa fala é atravessada por uma perspectiva e um desafio, um desafio que todos nós, professores do setor de espanhol, estamos tomando há muito tempo e não agora, já disse para vocês, e aludiu, fiz referência à professora Ana Cristina dos Santos e tantas outras professoras que passaram por aqui também, professora Rita, por exemplo, que pudessem apontar novos tempos ou tempos outros, melhor dizendo. E se a gente pudesse pensar sobre isso, quando a professora Karen falou sobre o ensino de língua, logo pela manhã, ela falou sobre uma proposta intercultural, multidisciplinar, indisciplinar, de alguma maneira, dentro da linguística aplicada, não é mesmo, Karen? Eu gostaria de falar sobre essa perspectiva que nos encanta e nos importa via literatura, que é sobre uma decolonialidade, sobretudo para que a gente possa fissurar a partir desse momento uma perspectiva de se pensar em uma dada colonialidade do poder e relembrar que, para isso, claro, a tarefa não é fácil, a tarefa é feita de muitas mãos, mãos que vão relembrar que esse passeio nos vai oferecer inevitavelmente desconfortos, mas esse desconforto não significa algo, obviamente, não prazeroso, ao contrário. Felipe, por que você está dizendo isso? E o que isso tem exatamente a ver com o ensino de literatura? Ora, me pareceu interessante que a gente pudesse começar dentro da nossa casa e comunicar para vocês, agora, também, de maneira oficial, assim como a professora Karen disse, a partir da proposta de reformulação que nós vamos ter para o nosso curso de licenciatura, o que nós desenhamos juntos para essa viagem e o que nós vamos ter prontamente. Antes, vocês sabem, quem frequentava o curso de licenciatura portuguesa e espanhol sabia que as disciplinas voltadas às literaturas hispânicas estavam concentradas em quatro grandes disciplinas, além das disciplinas de culturas que, inevitavelmente, costuravam, de alguma maneira, as possibilidades e leituras via textos literários. O que nós vamos fazer e o que nós estamos fazendo e prontamente será aplicado é uma reformulação justamente para que a gente possa voltar a algo que a professora Luciana disse na mesa anterior a respeito da especialização, quando ela falava dessa não cronologia. A nossa grande busca e o nosso grande desafio é que a gente possa, de fato, pensar o ensino de literatura já dentro da nossa casa para além de uma simples sistematização sincrônica historiográfica. Isso não significa que não seja uma possibilidade, obviamente, de a gente estudar e pensar literatura, mas a gente gostaria de dar um passo outro e aí vocês vão entender essa inversão sintática não como capricho e preciosismo meu estilístico, mas como um grande convite. Una bit más, una invitación. E se antes nós tínhamos, então, literatura hispânica um, dois, três e quatro ou até esse momento, melhor dizendo, em um breve futuro, nós buscamos exatamente desconstruir a ideia de progressão e que a gente possa ter seis novas disciplinas que vão dar conta de uma formação que nós entendemos que possa ser bastante, mais uma vez, intercultural, interdisciplinar, indisciplinar de alguma maneira e decolonial. A critério de curiosidade, essas disciplinas serão intituladas, então, dentro do nosso composto e nossa grade, formação das literaturas hispânicas, barroco hispânico, ficções de refundação hispânica, vanguardas e pós-vanguardas, boom, exílio e revoluções de gênero, reflexões sobre a pós-modernidade, decolonialidade e ficções da contemporaneidade. Essa é uma tabela feita pelo nosso coordenador, atual coordenador, professor Rodrigo Campos, a quem nós todos aqui agradecemos muito por toda essa parceria. E, se vocês observarem bem nessa tabela, eu confesso para vocês que eu não sou bom de tabelas, tabelas não são comigo, são quase uma nova língua para mim, uma língua não acessível. Mas, já com essa tabela e essa espécie de mapa, vocês já vão conseguir perceber que não há uma numeração propositalmente para que a gente possa descolar qualquer perspectiva de que, necessariamente, a gente precise respeitar uma determinada linha de curso. Isso não se... É claro que, por uma questão habitual, a gente pode tomar essas disciplinas, mas, inevitavelmente, num futuro próximo, se um discente ou uma discente preferir ou precisar cursar uma ou outra disciplina, como, por exemplo, vanguardas e pós-vanguardas, antes de formação das literaturas hispânicas, isso não seria um problema. E aí vocês poderiam perguntar, mas, nossa, a priori a gente vai, então, quebrar uma possibilidade, sobretudo historiográfica, não, Felipe? Positivista, finessecular, de estudar literatura, como se fosse uma progressão muito automática, justamente. E essa é uma grande provocação para que a gente possa ir além do óbvio. E para que cada um de nós aqui, que tivemos as nossas experiências e temos as nossas experiências na educação básica, possamos entender que, antes de determinado texto ser filiado, ou poder, melhor dizendo, ser filiado em uma dada escola ou estética literária, ele é um texto literário e tem vida por conta disso para comunicar e dialogar. Ai, Felipe, fiquei curioso, fiquei curioso, fiquei curiosa, quero saber mais sobre isso, nós vamos saber, mas isso é só um spoiler para vocês, só um spoiler. Eu gostaria de voltar, então, fechar essa espécie de anúncio preliminar, e eu gostaria já de pedir para as professoras Heldo e Patrícia me controlarem no tempo, porque quem me conhece sabe que me vou e por minhas ramas, eu vou, e aí não paro, mas acho que tenho ainda uns 15 minutinhos. E nesses 15 minutos, eu gostaria de reforçar que toda a proposta, todo o esforço que o setor de espanhol tem feito para pensar o ensino de literatura já dentro da sua casa é justamente para entender e por entender novas demandas, relembrando que a literatura é um espaço oportuno não de respostas absolutas, mas de boas perguntas. E são essas boas perguntas que nós gostaríamos de responder com vocês. Quebrando paradigmas positivistas, quebrando tensionamentos de determinadas hierarquias e justamente que a gente possa construir caminhos outros para uma relação em que o ensino de literatura já não é necessariamente obrigação e que não pode ser obrigação. Lembrem-se, e se nós voltarmos para uma discussão crítica, teórica, bastante relevante, a gente pode buscar, inclusive discussões engendradas em um campo eurocêntrico como com Todorov, com Penac ou mesmo Michel Petit e já os três já vão dar conta desde as últimas décadas do século XX para demonstrar o quanto essa literatura poderia estar em perigo justamente quando ela abandona ou abdica o exercício máximo do que ela também representa e deve representar sempre, a experiência de fruição. O que nós queremos exatamente e buscamos no setor de espanhol é cada vez mais e agora e para essa reformulação de maneira oficial, oficializada, é justamente que essa experiência e essas experiências de fruição sejam cada vez maiores, sobretudo para que a gente possa reforçar que essa constatação de que toda a diegese, de que todo o texto literário é em si uma personificação dessa relação dinâmica entre o que nós temos enquanto linguagem e realidade de um determinado grupo ou manifestação social. Pensando nisso, é inevitável, enquanto eu falo aqui, eu deixo essa citação do PENAC para vocês, PENAC que nós trabalhamos aqui no espanhol nesse semestre por conta de um curso de extensão, de um evento de extensão, melhor dizendo, mas eu gostaria justamente de buscar algo final que o PENAC problematiza como uma novela ou em português como um romance, quando ele nos provoca e nos pergunta que mesmo sítio do leitor ideal que era nos tempos em que nós interpretávamos a la vez o papel do narrador e do livro. E essa discussão, essa provocação é justamente o que nós queremos no espanhol cada vez mais fazer com vocês, para que as aulas de literaturas hispânicas não sejam efetivamente apenas um exercício de memorização, mas que a gente possa nos revisitar enquanto leitores. É exatamente isso que a gente busca cada vez mais para esse ensino de literatura. Certamente para que cada vez mais vocês possam traçar caminhos outros também nas suas salas de aula. E aí é inevitável voltar mais uma vez para a professora Ana Cristina dos Santos e relembrar o que ela escreveu em tantos artigos sobre o fato de que literatura não deve ser desculpa, não deve ser excursa, mas oportunidade. E essa oportunidade, no que diz respeito à decolonialidade, é justamente entender como a gente pode transcender a identificação, como eu havia dito para vocês anteriormente, sobre essa ideia das estruturas, sobre essa enumeração de escolas literárias. E, mais uma vez, aqui nós não estamos advogando contra a um processo de ensino possível via historiografias literárias. A gente não está dizendo isso, ao contrário, a gente está dizendo que essa é apenas uma parte do exercício de fruição e de relação com os textos para descolonizar ou decolonizar como bem preferem, vocês preferirem. A nossa consciência e a nossa busca é cada vez mais a de que a literatura nos permite sair e ir além do óbvio, garantindo aquilo que Maria Teresa Andretto falou em Ásia na literatura sinadictiva, por exemplo, sobre essa descoberta de mundos outros. E, mais uma vez, vejam só que eu carreguei a mão aqui, olhem só, para falar em mundos outros e não outros mundos, justamente por versar e dialogar com os estudos de Walter Mignolo, de Aníbal Quijano, de Catherine Walsh e tantos outros pensadores que vão nos apontar possibilidades distintas. Walter Mignolo é uma das referências para dizer, inclusive, sobre que todos nós somos seres coloniais, representamos essa colonialidade e, de alguma maneira, as instituições com as quais nós convivemos e das quais nós representamos, de alguma maneira, também o são. Mas nós não necessariamente precisamos seguir sendo assim. E as nossas miradas, as nossas perspectivas são justamente esses pontos de tensionamento para que a gente possa fazer exatamente como a nossa ilustradora Fegan o fez desde as primeiras ilustrações quando eu mostrei, Sancia Assani falando e nos mostrando sobre essa possibilidade de ir além e ver a beleza em um mundo cada vez e isso, inevitavelmente, uma pena distópico. Mas nós sabemos que a literatura também nos permite dar conta disso. Lembramos até e pensamos que é a partir da literatura desse território particular que a gente entende o quanto ela pode se fazer e se constituir e nos constituir ao mesmo tempo, enquanto matérias constitutivas de um mundo plural e que esse mundo seja cada vez mais plural e que a gente possa pensar o ensino de literatura como um projeto de emancipação social, como a José Castillo falou recentemente. e aqui eu gostaria de pedir licença para vocês para ler uma citação que me parece bastante interessante dele que diz o seguinte. O acto da leitura plena é um acto de compreensão de si mesmo e dos outros e se constitui como o cimento das sociedades democráticas que temos o dever ético de construir se queremos um mundo melhor para todos e uma convivência social harmônica e justa. Nós acreditamos exatamente e fazemos coro ao que Castillo vai pensar a respeito sobre o processo de construção de significados via leitura e, é claro, o que representa a literatura mais uma vez como esse processo de emancipação. E aí, para finalizar, esse pequeno entroito que certamente vai ser ampliado e melhorado, desconstruído a propósito também pelos professores que aqui me acompanham e que eu tenho a honra de representar também. Eu gostaria de não finalizar, porque ensino de literatura não finaliza, mas apresenta pontos suspensivos. Eu gostaria de apresentar para vocês uma das reflexões que mais tem me tirado exatamente do eixo para pensar o ensino de literatura a partir de um dos ensaios do grande Jorge Monteleone, um crítico literário argentino que fala o seguinte em O inolvidável e o inesquecível. Eu acho que sou feliz. A frase tinha a surpresa e a força de um achargo. O descobrimento de aquilo que aparece de golpe, não porque se o deseara, mas porque ao desconhecer de sua existência, ao ignorar seu princípio, ao comprovar sua extraña natureza em pequeno ordem, colmava uma necessidade imperiosa cujo nome havia encontrado a felicidade. lhe disse isso de pronto, me nasceu e nem sequer sei era certo ou se estava imitando algo que leí, a menos que lerlo, já se volviera parte de meu corpo e então Então, sim, era certo. Acaso porque eu era feliz enquanto leía? Baco todas as suas formas. Eu nasci à la leitura. O mundo é um texto elegível. Escribo o que leio. Leer foi minha salvagem. Em tempos em que nós discutimos o que não deve ser discutido, em tempos em que nós negamos algo que não parece ser crível de ser negado, a literatura, mais uma vez, não nos ensina, mas nos convida a voar. E eu gostaria de fazer esse voo com cada uma e cada um de vocês. Que viva a literatura, que viva a educação pública, que viva a UERJ e que viva o Jolene. Muito obrigada. Parabéns, Felipe, sua apresentação. Estou deixando todo mundo aqui de queixo caído com a elegância e com a beleza dessas imagens, com a doçura das palavras e agora eu acho que o Daniel vai concordar comigo que vai ser muito difícil a gente conseguir superar isso. Imagina, mas estamos juntos. A fala não é minha, a fala é nossa. Muito obrigado pela delicadeza. Parabéns. e eu chamo agora o Daniel. O Daniel, deixa eu desativar o cronômetro. Você falou em 19 minutos o que muitos precisam de horas para falar. E agora eu vou tornar o Daniel apresentador. Deixa eu tirar aqui a apresentação. você já está com acesso à parte de compartilhar a tela, Daniel? Sim. Então, eu vou fechar o meu microfone e agora é a sua vez. Boa sorte. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade de compor essa mesa. Primeiro, dar parabéns ao professor Felipe pela linda apresentação, pelos slides muito belos, que ilustrações bonitas, mas também um conteúdo muito sensível e importante para todos nós que estudamos literatura, que damos aulas de literatura e que amamos literatura. Também saúdo a professora Patrícia de italiano, é um grande prazer e gostaria de elogiar mais uma vez, como outros colegas já fizeram antes, esse evento do Jodem, que é uma grande oportunidade, não apenas para os alunos conhecerem os projetos, a estrutura dos cursos de francês, espanhol e italiano, mas também para nós conhecermos os colegas e pensarmos em futuras parcerias e saber o que cada um tem pesquisado, quais são os interesses de cada setor, justamente para buscar trabalhos em comum cada vez mais. Então, parabéns aos organizadores, espero que haja um segundo Jodem, um terceiro e que entre no calendário oficial de eventos do nosso Instituto. Eu vou começar me apresentando, eu sou Daniel Augusto, atualmente eu sou professor substituto do setor de francês da UERJ, a minha fala de hoje, então, é a partir dessa minha experiência como professor substituto, mas também como aluno da UERJ, fiz minha graduação na UERJ em português francês, depois fiz a especialização em tradução em português francês, fiz meu mestrado em teoria da literatura também na UERJ e estou fazendo meu doutorado também na UERJ, também em teoria da literatura. Então, sou apaixonado pela UERJ, uma grande alegria estar entre os colegas uerjianos com saudade também do nosso prédio ao mesmo tempo tão cinzento e tão colorido e tão vibrante. E essa minha experiência como aluno também influenciou naturalmente a minha fala de hoje e a minha própria experiência docente e como doutorando também de teoria da literatura dar aula de literatura na UERJ é uma grande honra e um aprendizado constante porque eu consigo aliar tanto a teoria quanto a prática do dia a dia. Então, as leituras que a gente faz, os debates que a gente faz no âmbito da pós-graduação certamente entram e contaminam positivamente as minhas aulas. Então, eu parto desses dois lugares, tanto como alguém que estudou na UERJ, que agora está com essa experiência de substituto na UERJ, mas também de alguém que está fazendo doutorado em literatura na UERJ. eu estruturei a minha fala com um relato da minha experiência no ensino de literatura na graduação. Daniel, desculpa interromper, vai ali no azulzinho, no mais, você precisa colocar para compartilhar o layout do apresentador, porque lá está aparecendo ainda a apresentação do Felipe. Felipe, né? Saiu agora? Eu ainda vou compartilhar a tela. Aham, não, mas é, tá, deixa eu só esperar um pouquinho, a gente vai levar um pouquinho porque está em delay. Eu fechei a apresentação aqui. A apresentação já estava fechada, você só tem que ir ali no mais e... Ah, ok. Patrícia, eu vou tentar fazer aqui, vou me tornar apresentadora e depois posso... Já foi, já foi. Pronto, obrigado. Então, retomando, eu estudei como relato dessa experiência, é que os slides do Felipe estavam tão bonitos, estavam muito melhores aqui do que esse fundo azul. Mas, de toda forma, é um relato dessa minha experiência no ensino de literatura na graduação e eu gostaria, então, de contextualizar qual é essa experiência que eu tive. Eu comecei a dar aula de literatura na graduação no primeiro PAI, no primeiro período acadêmico emergencial e dei aula de literatura nesse primeiro PAI, no segundo e agora no terceiro. Antes da pandemia, eu não tive a experiência nas matérias específicas de literatura, mas em outras de cultura e de prática metodológica. Então, eu estruturei a minha fala a partir dessa experiência e nela eu tenho quatro objetivos principais. O primeiro é apresentar aos alunos da graduação de francês e das outras habilitações. Qual é a estrutura atual do nosso curso em relação às disciplinas de literatura, mas não somente. É claro que essa estrutura vai ser associadamente discutida e ela vai ser modificada, mas para os alunos que já iniciaram as suas graduações é uma estrutura que deve se manter até o final da graduação. O meu segundo objetivo é indicar algumas ideias de metodologias e de trabalhos com literatura na graduação a partir de algumas atividades que eu desenvolvi. O terceiro objetivo é expor a visão de alguns dos alunos que eu tive sobre quais foram as dificuldades e os pontos positivos e negativos do ensino de literatura. Eu não estou hoje acompanhado de nenhum estudante que vai dividir a fala comigo, mas eu fiz ao longo dessas disciplinas algumas pesquisas ao final das unidades ou ao final dos cursos para saber como os alunos avaliavam aquela disciplina. Então, eu trago aqui também ao final nessa terceira parte os relatos que eu recebi desses alunos nesses anos de 2020 e o início de 2021. E o meu quarto objetivo é abordar algumas dificuldades, desafios e também perspectivas para o ensino de literatura e nesse caso específico de literatura francesa na graduação. E são tantos desafios apontados pelos alunos tanto quanto aqueles que eu identifico e algumas perspectivas do próprio setor de francês. Bem, então eu vou começar a compartilhar a minha tela para... Vou compartilhar primeiro a minha tela inteira e aos poucos eu vou mandando as telas. Vocês veem a minha tela? Sim. Obrigado. Então, a primeira parte é apresentar a estrutura de literatura francesa atual no curso de francês. Então, eu fui no inventário da UERJ e onde estão disponíveis as inventas, claro, das disciplinas e essa daqui é de literatura francesa 1. Então, ela tem a carga horária de 60 horas, são quatro créditos, ela acontece, então, duas vezes na semana e nessa disciplina de literatura francesa 1, o objetivo é compreender a formação literária francesa clássica e durante o iluminismo identificar as relações de contexto sócio-histórico com a formação da cultura literária francesa do período estudado, empreender análise de texto literário através dos conceitos e noções da crítica e da teoria literária e mais especificamente em termos de conteúdo é o teatro clássico francês entre o cânone dos antigos e a renovação dos modernos, a diversidade da prosa setecentista em seu diálogo com o século das luzes e a poesia posterior à playada e anterior ao romantismo. É uma emenda extremamente desafiadora porque ela parte de pelo menos três séculos de produção literária francesa. Começamos ali já no século XVII com o teatro clássico. Alguns dos autores que nós estudamos nesse curso de literatura francesa são Corneille, Molière, Racine, mas também outros como La Fontaine e muitos ainda ficam de fora. Nós, em geral, é claro que essas escolhas variam de professor para professor, mas partindo da emenda desse teatro clássico, o que nós podemos fazer com participar da Rocha e Foucault, da Gruyère. Então, esse é sempre um desafio, como escolher esse corpus que vai sustentar o curso. Isso no que diz respeito ao século XVII, então, nesse teatro clássico, em seguida as luzes, o iluminismo. Então, a lista também é enorme. Ela vai desde a Encyclopedia até o Marquês de Sade. Então, a gente passa por Voltaire, Tiderot, Curso, Montesquieu. É um conteúdo muito grande e, ao mesmo tempo, muito interessante. Isso, então, é a base da disciplina de literatura francesa 1, que, novamente, pode sofrer bastante variação de um professor para o outro. Eu peguei aqui também o objetivo e o conteúdo de literatura francesa 2. Ele não está disponível, atualizado, no ementário da UERJ. Eu acredito que seja um problema de atualização. Mas, em literatura francesa 2, em termos de objetivo, ele é bem parecido com de literatura francesa 1, em termos de competência que o aluno precisa desenvolver. Mas, os objetivos são as teorias estéticas do romantismo, a poesia francesa do século XIX até o final do romantismo e a prosa do romantismo ao realismo. Então, digamos que, em literatura francesa 2, é o século, sobretudo o século XIX, que está em questão desde o seu início até a sua conclusão. E, então, nós vemos desde a poesia romântica, como Chateaubriand, La Martina, Pigny, e também a prosa do século XIX. Então, Balzac, Stendhal, Chuchu Moncet, as duas principais opções dos professores. E é bastante importante destacar que, nessa disciplina de literatura francesa 2, o que está em jogo é uma nova concepção do que é a literatura, do que é a sociedade. É um novo sistema de valores literários e artísticos que se coloca para os nossos alunos. A gente sai de uma literatura francesa 1 baseada, sobretudo, em um neoplasticismo, e literatura francesa 2 são os valores artísticos românticos que nós trabalhamos. Em literatura francesa 3, e a emenda está corretamente disponível, o conteúdo são as transformações do romance realista ao romance do início do século XX, A renovação da poesia francesa, do final do século XIX até a Segunda Guerra. Também o bainento é bastante longa, e o que em geral se faz é também partir da segunda metade do século XIX e o início do século XX, tanto na prosa quanto na poesia. Em geral, a gente estuda a poesia do Baudelaire, e também dos autores finseculares, como Ambeau, Verlaine, Malarmé. Nós passamos também por Flaubert, é claro, e Madame Bovary, incontornável nas nossas disciplinas. E é possível também trabalhar o final de literatura francesa 3, Russo, que faz essa ponte com o século XX. E, em alguns casos, também trabalhar por poesia do Apollinaire. Esse, então, é o conteúdo básico de literatura francesa 3. Em literatura francesa 4, é sobretudo o século XX e a contemporaneidade. Então, o romance do Entre Guerras, a contemporaneidade, do teatro do absurdo ao teatro contemporâneo, da geração Lippo, a poesia de hoje. Em geral, também é possível trabalhar os romances do Camus, do Sartre, trabalhar o teatro do absurdo, como está na emenda, e trabalhar algumas organizações mais contemporâneas do romance, como do Patrick Maudiano, Nobel de Literatura, e também a obra da Ani Anu, entre tantos outros autores que a gente poderia citar. E isso também é um lado bastante positivo dessa emenda, porque ela dá muita liberdade ao professor de escolher não apenas o conteúdo que ele prefere trabalhar, mas também a sua orientação metodológica, a sua forma de encarar o que é estudar literatura e como torná-la palatável para estudantes. Então, essas são as quatro disciplinas, literatura, literatura francesa, eu destaco ainda uma disciplina que não é exatamente de literatura francesa, mas de ensino do texto literário em língua francesa, uma matéria de prática, e ela é bastante importante no nosso currículo, porque nela nós discutimos justamente como podemos ensinar o texto literário, incorporá-lo às nossas aulas de língua estrangeira. Então, é uma disciplina bastante enriquecedora para o currículo e que questiona muito qual é o lugar do texto literário no ensino de língua estrangeira, porque, em geral, ele é reduzido em boa parte dos manuais a um conteúdo adicional, a um anexo, e frequentemente tem até a sua literariedade deixada de lado para eventuais exercícios de gramática ou de leitura em voz alta. Então, como podemos trabalhar no texto literário, nas nossas aulas de língua estrangeira, sem desconsiderar todo o trabalho estético que está envolvido em todo o seu contexto de produção, de publicação. Então, essas são as disciplinas que eu gostaria de destacar. Quando a gente vê essas emendas, as quais elas estão atualmente, muitas perguntas podem ficar para nós, professores, mas também para os nossos estudantes. Onde está a produção da Idade Média? Podemos falar em literatura francesa em Idade Média? Onde está o século XVI? Onde está o Radulé e Montaigne? Como lidar com essa produção clientista? Como lidar com tantos outros autores tão importantes para a formação e para a literatura francesa até hoje, nesse currículo? E podemos perguntar onde estão as literaturas franco-ófranas? Esse é sempre um desafio de quem trabalha com qualquer conteúdo, mas com literatura, sobretudo, de fazer escolhas e de conseguir contemplar o máximo, com pouco tempo e saber também distribuir essas disciplinas em outras. Então, as disciplinas de cultura francesa, um e dois, tem um grande papel nessa inclusão de autores que muitas vezes não estão contemplados nas emendas das matérias de literatura, além, é claro, de eventuais disciplinas eletivas que o setor pode oferecer, mas que, recentemente, por conta das limitações de pessoal, não tem podido oferecer. Então, digamos que esse largo espectro da literatura francesa e das literaturas franco-ófranas também estão comparados nas matérias de cultura e, eventualmente, nas de língua estrangeira também. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma dessas experiências e metodologias nesse período virtual, nesse período à distância. Aqui, eu mostro a sala de literatura francesa 1 desse atual período, mas eu vou começar a falar do período de 2020.1, em que eu dividi a matéria de literatura 3 com as professoras Maria Cristina Batalha e Luciana Nogueira, poube a mim a honra e a grande alegria de trabalhar a obra do Gustave Flaubert. E um dos recursos de quais eu vivo ali bastante foi esse site aqui, do Saint-Paul Flaubert, é um centro de estudos da Université de Rouen, na França, e ele propõe ao professor de literatura uma série de materiais complementares e de indicações pedagógicas para trabalhar a obra do Flaubert. Então, nesse site, que estava também disponível aos alunos e ao qual eu fiz referência seguidamente nas minhas aulas, há estudos críticos, bibliografia, teses, lado iconográfico, a correspondência do autor, traduções, e uma parte muito importante para nós, professores, estudos pedagógicos. Então, é um site que apresenta roteiros de como é possível trabalhar essas obras com públicos diferentes. E eu destaquei isso tanto na turma, tanto agora, porque esse tipo de conteúdo, e como há do Flaubert, há também dedicado a outros autores franceses, ele nos propicia uma diversidade de metodologias. Então, a gente pode seguir tanto na historiografia literária mais tradicional, também acompanhar os trabalhos críticos e aí das mais variadas vertentes, e mais variados recortes temporais. Há também todo esse material manuscrito, então, é possível fazer com que o aluno entre em contato com a pesquisa genética, de como uma obra vai tomando forma. Então, de uma forma geral, são materiais, primeiro, para a gente oferecer ao nosso aluno fontes qualificadas, para que não recebamos trabalhos retirados, com informações retiradas apenas da Wikipédia ou do Brasil Escola, mas de uma fonte confiável, de uma fonte acadêmica, esse é um ponto importante. Um segundo ponto, oferecer bibliografia para os estudantes terem autonomia, já que o tempo é curto e a gente espera que eles possam ir além da disciplina da graduação. E o terceiro ponto, que é justamente essa diversidade de metodologias que eles podem seguir e que eles têm. E um ponto muito importante, que eu tentei destacar nas minhas aulas, é que, nesse ensino de literatura, na graduação, o aluno possa estar em uma posição crítica e investigativa, de tentar fazer uma ponte entre a leitura desinteressada, que a gente espera de um profissional, que não seja de letras, e sim a leitura especializada de alguém que se informe em letras, de alguém que pode se interessar pela pesquisa na área de literatura. Então, esse tipo de material e aproveitar todos esses recursos desses centros acadêmicos ao redor do mundo indica às turmas uma atitude mais ativa de ir buscar o conteúdo e de saber que o objeto literário não está estanque e fechado e que não há nada mais a ser dito sobre ele. Pelo contrário, estudar literatura e estudar discussões. Então, eu destaco esse material, que foi o qual eu me invalii em 2020.1. E eu gostaria agora de apresentar, então, a sala desse período atual, literatura francesa 1. Como eu organizo esse curso? Temos as aulas assíncronas, e as atividades assíncronas, na verdade, são questões e atividades no fórum. Então, os alunos precisam também ter essa postura mais ativa de responder e de participar das atividades no fórum todas as terças-feiras. Às quintas-feiras, temos as nossas aulas assíncronas. E aqui eu organizo por sessão. Então, aqui é o início do século XVII, o chamado Ronssecre, o século do classicismo, sempre fazendo uma ponte entre literatura e o contexto cultural. Então, história, história do livro, história das ideias, história cultural, busca também uma diversidade de materiais, então, vídeos no YouTube, tanto de especialista, mas também recortes de filmes. Em seguida, sempre textos críticos, para que esse estudo seja realmente um estudo de formação de especialistas em literatura, e não tão somente de leitores. Em seguida, a indicação dos textos literários, que na falta de uma das bibliotecas abertas, nós podemos nos valer de bibliotecas virtuais de domínio público. Então, aqui, Le Fable de La Fontaine, Le Cidre de Corneille, Le Precioso Ridicule de Molière, então, uma peça de Molière, e aqui, essas escolhas de textos foram pautadas, sobretudo, pela extensão desses textos, considerando esse período ainda emergencial. Fé de Rodoracina, e eu gostaria de destacar aqui, no início desse trabalho que eu tenho feito com o século XVIII, a enciclopédia. Uma dessas atividades que eu vou propor aos alunos é trabalhar a enciclopédia, a enciclopédia de Guiderot e d'Alembert, nesse site, que também é um site de especialistas em literatura francesa, e que propõe justamente uma visita e uma pesquisa nos tomos da enciclopédia. Então, uma dessas atividades que eu vou propor ao longo da semana, na próxima semana, será a consulta, essa enciclopédia, a partir de verbetes específicos, o que a gente pode aprender com esses verbetes e como era essa consulta no século XVIII e por que essa obra é um marco não apenas da literatura, francesa, mas do pensamento ocidental como um todo. E eu gostaria de destacar um outro recurso que eu tenho me valido já há algum tempo para as aulas de literatura, que é esse outro site chamado... Perdão, vou fechar aqui. História para a Imagem. Então, é uma série que nós podemos digitar aqui um tema do qual nós queremos pesquisar um pouco mais. Então, Lumière, Salon, e ele nos oferece uma série de quadros e imagens, enfim, um acervo iconográfico sobre esse tema com um suporte pedagógico. Então, quando nós estávamos discutindo os salões do século XVIII, eu iniciei a minha aula a partir desse quadro, que é, inclusive, uma reprodução do século XIX, interpretando esses salões de discussão do século XVIII. Então, eu busco constantemente variar esses recursos para que possam iniciar as discussões do texto literário, que é um desses exemplos. Eu vou partir agora, e eu vou encerrar o compartilhamento de tela, porque não vai ser mais necessário. Eu vou partir agora nesses minutos finais, primeiro, para falar sobre as pesquisas que eu fiz com os alunos de literatura francesa III e literatura francesa I e II nos períodos 2020.1 e 2020.2. Eu perguntei a eles o que eles haviam achado no curso, quais eram os pontos positivos, negativos, enfim, abri um espaço para que eles se comunicassem comigo, podia ser de uma forma anônima, tanto em francês quanto em português, eu tive 17 respostas nesses dois questionários e eu acho que elas foram bastante ilustrativas de quais são as dificuldades desses alunos e de como tem sido esse período emergencial. Eu vou começar pelos pontos negativos, para que possa terminar de uma forma mais feliz. Entre os pontos negativos dessas disciplinas e da organização desses cursos indicados pelos estudantes, o que foi mais citado foi a falta de tempo e falta de tempo para ler os textos tanto literários quanto críticos, a falta de tempo por semestres mais curtos, então essa é a percepção bastante recorrente de que falta tempo para dar conta de uma disciplina com uma carga de leitura tão grande quanto é as literaturas. Então, pouco tempo para ler com muitas outras disciplinas, um fator recorrente também para os problemas no computador e de internet nesse período emergencial e há um problema também de inibição dos estudantes tanto de utilizar as câmeras e os microfones quanto de falar na língua estrangeira. Isso é bastante recorrente, então há uma dificuldade com o próprio idioma. lembro a vocês que a primeira disciplina de literatura francesa parte do teatro clássico do século XVII, um teatro versificado, normalmente em Alexandrinas, que tem métrica, rima e uma linguagem bastante diferente do francês contemporâneo, o que, claro, coloca mais um desafio nesse estudo de literatura, já que nós, os nossos alunos são alunos também de língua. Então, esse aspecto de dificuldade com o idioma foi bastante apontado pelos alunos. Um problema recorrente como ponto negativo foi o fórum. Os alunos demonstravam bastante insatisfação em ter que usar o fórum e por motivos diferentes, primeiro, pela dificuldade de expressão com a língua e, em segundo ponto, não se sentirem apontados nessa postura mais ativa de ter que fazer pequenas pesquisas, de ter que ir atrás do conhecimento de uma forma mais autônoma. Houve também alguns alunos que comentaram no contexto da pandemia de que era muito difícil se controlar, se concentrar com tantas notícias ruins, então, claro, há um impacto todo desse contexto da saúde mental. A falta de contato da sala de aula também faz bastante diferença e foi apontada como um fator negativo. como ponto positivo, o curso à distância foi ao mesmo tempo extremamente elogiado, então, esses recursos virtuais, eu acho que eles são uma herança positiva dessa nossa experiência no PAI, eu espero que nos próximos períodos mesmo, de uma maneira presencial, nós possamos nos valer deles de uma forma sistemática, porque fez bastante diferença na visão desses alunos. a possibilidade de assistir aulas gravadas, assistir aulas assíncronas, de poder voltar e realizar o conteúdo, elogiado também as escolhas de textos, preferência por textos mais curtos, e as indicações bibliográficas complementares, para que eles possam ter um caminho por onde se ir após a formação. e também elogiaram a contextualização, toda essa base histórica, o que, claro, me deixou bastante contente. Por fim, eu gostaria de apontar algumas dificuldades e desafios que eu acho que a gente enfrenta nessas disciplinas. O primeiro deles é uma coisa, um elemento muito recorrente, infelizmente, são os trabalhos que muitas vezes são enviados baseados em plágios de sites da internet ou em cópias. Nesses períodos, eu acredito que pelo menos 20% dos trabalhos que eu tenho recebido tenham sido copiados quase na sua integralidade de outros sites, o que é bastante negativo, é claro, e influencia muito na avaliação dos estudantes e na forma como eles se relacionam com as nossas disciplinas. Infelizmente, não é a maioria, mas acontece um problema que eu acho que a gente precisa discutir, enfrentar o que está acontecendo, será uma insegurança em relação ao estrangeiro, de expressão escrita, será uma dificuldade em relação ao conteúdo, ou os dois. Uma outra dificuldade que eu identifico nas turmas em geral é uma dificuldade de ir até o passado. Em muitas discussões, e que é positivo porque gera o debate, há uma dificuldade muito grande de olhar para o passado tentando fazer um exercício de não julgar o passado com uma atitude muito moralizadora ou negativa, de fechar uma porta ao passado como se o passado não tivesse nada a nos ensinar. E isso foi bastante desafiador nessas aulas de literatura francesa, de como mostrar que o contexto cultural também é diverso e que a gente pode aprender tanto com os erros e com os acertos. Então, esse problema de anacronismo nas discussões é bastante recorrente. E, em termos de perspectiva, temos a reforma dessas disciplinas, o que vai mudar bastante esse panorama que eu apresentei agora. Temos também uma especialização em literatura francesa e facófilos, como a professora Luciana apresentou na mesa mais cedo, o que oferece quando for oferecido o que possibilita que os nossos estudantes possam continuar o estudo para além da graduação e também o setor contra uma série de eventos e eu destaco apenas um que vai acontecer em outubro, no final de outubro, que são os seminários de literatura de francófilos da UERJ, com a organização da professora Luciana, da professora Laura, do professor Pedro, do professor Alexandre do Instituto de Artes. Então, é também uma forma dos nossos alunos estarem em contato com as literaturas em língua francesa e poderem vislumbrar um estudo, uma pesquisa nesse campo. E para encerrar a minha fala, nos últimos 30 minutos, gostaria de retomar a menção do professor Felipe ao Daniel Benacchio, como é importante ler também por fruição, na universidade nós estamos preocupados em formar especialistas em literatura também, especialistas das letras, mas não podemos esquecer que a leitura é também uma experiência estética, é uma experiência de fruição muito importante. E aí eu falo também como aluno da UERJ, quando eu leio hoje com os meus alunos standália, eu lembro da Estela, da aula que eu tive com ela, quando eu leio sobre Pasquale, eu lembro das aulas da Sabrina, quando eu leio sobre curso com as turmas, eu me lembro das aulas da Luciana, enfim, poderia citar ainda todos os outros professores do setor, e eu acho que essa é uma mensagem importante, a literatura é fruição e uma experiência de compartilhamento, de partagem, de compartilhamento de experiências, de sensações, e eu acho que essa lembrança do estudo é muito positiva. A gente não pode esquecer que no final das contas a gente está estudando arte, e arte é o que também engrandece a nossa vida e é o que faz a gente continuar tão apaixonados pela literatura e pelo ensino. Então, com essa última reflexão eu encerro o meu tempo, agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos ouvir agora a professora Patrícia. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Daniel. Agora eu vou colocar aqui a minha apresentação. Vou carregar a minha apresentação. em um minutinho ela já vai iniciar aqui o cronômetro para não me perder. Boa noite a todos e todas. a minha fala vai... Bom, eu vou começar a minha fala fazendo uma análise desse período que nós estamos vivendo de ensino remoto, o que eu achei que foi positivo e... Bom, eu achei de negativo, se for pensar no ponto negativo, essa redução essa redução na carga horária que nós tivemos que é perfeitamente compreensível, mas que não deixa de ter seus efeitos na nossa prática docente e a falta dos alunos, né? Por mais que a gente hoje tenha o recurso da câmera, mas nós estamos a muitos quilômetros de distância e a gente se torna professor para conviver com seres humanos, não com máquina, né? Se eu quisesse conviver com máquinas ou com papéis, eu teria seguido outra carreira e não a de professora. É... Uma das coisas que, para mim, agora pensando em termos de recursos, eu não... Eu praticamente não uso o Ava porque eu sinto o Ava muito... Ele me distancia dos alunos. Então, embora eu não goste do WhatsApp, eu uso para me comunicar com os alunos, para mandar os materiais, inclusive, porque o Ava tem um espaço muito pequeno para compartilhamento de materiais, nós temos 20 megabytes, então, quer dizer, não é tudo que vai dar lá e mesmo assim teria que ficar trocando toda hora, toda hora tirando alguma coisa para ceder lugar para novos materiais. Então, eu acabei optando por enviar material por grupo de WhatsApp, criar pastas no meu OneDrive e compartilhar o material com eles, e em relação à minha prática docente, eu acabei sendo obrigada a mudar um pouco e eu acho até que foi uma mudança positiva, porque como a gente não tem mais... Ah, tá, pensei que eu tinha esquecido de compartilhar o layout. Como a gente não tem mais 100% da carga horária para trabalhar com os alunos, a gente precisa priorizar. A gente não tem mais tempo para fazer todas as coisas que nós fazíamos quando estávamos em sala de aula com 100% do nosso tempo. Então, cortar é preciso, né? E aí vem a questão, o que eu vou cortar num curso? Porque eu não me sinto... A maior parte do material que eu uso... Hoje, eu estou trabalhando com literatura 3 e literatura 4. A literatura 4 é uma literatura que tem materiais escritos em italiano moderno. A literatura 3, uma parte tem e a outra parte não tem. Mas a maior parte dos cursos de literatura que eu dou, que eu dei ao longo desse período, são períodos em que a língua italiana é ainda a língua italiana antiga, que é uma língua que nasceu na literatura, mas que levou muito tempo a ser sistematizada. Então, ainda tem muitas coisas que não batem com o italiano moderno. Então, eu me sentia muito desconfortável de dizer ao aluno, olha só, isso nós vamos trabalhar em sala de aula e vocês vão usar o tempo que vocês têm das aulas que são assíncronas para ler. Então, muitas coisas a gente fez sempre junto. Eu priorizei a literatura, a literatura, os textos de crítica ou de história, por exemplo, vida do autor. Eu não tenho falado porque eu acho que é uma coisa que o aluno dá um Google e procurar e ele vai saber mais da vida do autor até do que eu, porque o Google sabe tudo. mas eu priorizei o texto literário como eu nunca tinha feito. Hoje, basicamente, o nosso curso é um curso de leitura de textos literários e eu tenho achado ótimo. Eu faço assim, eu tenho um texto, eu tenho procurado oferecer um, eu escolho um texto que é um texto de minha privilegição e aí, do mesmo autor, eu peço aos alunos que também escolham. Eu tenho trabalhado com textos curtos porque não tem como a gente trabalhar com romance, tenho trabalhado com contos, com crônicas, quando não é poesia, porque também tem os autores que se dividem em vários ramos da literatura, então, tem poesia também. No caso, esse semestre, a literatura 3 tem mais poesia do que eu estou trabalhando na literatura 4, porque eu estou trabalhando mais com contos. Então, eu divido essa responsabilidade da construção do curso com os alunos e proponho que eles escolham algumas coisas. às vezes, eles ficam decepcionados, como já aconteceu com o Morável, que eu pedi para escolherem algum outro conto além do que eu trabalhei, e aí, os alunos dizem, ah, professora, mas no final das contas, eu fiquei esperando que tivesse alguma coisa mais positiva, não sei o quê, e o texto só foi para desgraça. e aí, eu vou entrando nessa parte, eu aproveito o texto literário para ir demonstrando aquilo que no passado, com o conforto da carga horária cheia, a gente mostrava através das palavras do crítico, no caso, por exemplo, não tinha como o Morávia fazer uma literatura animada se ele estava vivendo durante guerra, pós-guerra, e aí, quando acabava a guerra, acabava o pós-guerra, vinha outra coisa, muito ruim, porque o século XX foi um século muito atribulado, nós estamos vivendo agora a nossa carga de atribulação, mas no século XX teve duas guerras, teve gripe espanhola no início do século, depois, no caso da Itália, houve o problema da máfia, então, quer dizer, foram muitas coisas e o escritor, enquanto um intérprete, enquanto um porta-voz daquilo que ele vê, daquilo que o cerca, se ele vive um momento de muita desgraça, não tem como ele escrever alguma coisa mais suave, então, o que eu tirei, assim, de muito positivo desse período foi de trazer a literatura para o centro do curso e compartilhada na sua construção de programa com o aluno, como a gente nunca, eu, pelo menos, nunca consegui fazer no curso, porque sempre tinha aquela questão, não, nós temos que ler os críticos e temos, e temos, só que quando você tem que escolher entre um e outro, escolha o autor, porque, afinal de contas, aquilo que está no texto literário, ele tem mais de uma interpretação, né, existe um limite de interpretação, existe um, uma linha além da qual não dá para extrapolar, mas existe mais de uma interpretação. E aí, eu escolhi também trabalhar um pouquinho sobre a questão da reforma curricular, da passar, e aí eu coloquei aqui, nesse quadro, o currículo que existia quando eu fui aluna, eu fui aluna da UERJ de 94.2 até 98.1, que eu terminei o bacharelado, a licenciatura eu levei mais tempo para fazer, em 99 eu fiz a especialização, e aí em 2000 eu passei no mestrado para Língua e Literatura Italiana na USP, comecei o primeiro semestre, no caso seria o segundo semestre de 2000, foi o meu primeiro semestre de mestrado, eu fiz disciplinas aqui no Rio, e depois eu fiz mais um semestre em São Paulo, direto na USP. Eu tive a honra e a alegria de ser aluna do professor Alfredo Bossi, e ele falava muito de literatura italiana, e esse currículo que nós tínhamos nos anos 90 foi substituído, eu imagino que seja o atual, mas não sei se houve entre o antigo, eu acho que houve um período de tempo muito curto para poder ter tido mais de uma reforma curricular. Então, nesse currículo da minha época, nós tínhamos seis literaturas de 45 tempos cada uma, então, quando houve a reforma, quem é aluno da UERJ atualmente, ou dos anos 2000, sabe que passou a ser um currículo de quatro disciplinas de 60 tempos. Nessa troca de seis para quatro, ainda assim, embora tenha aumentado a carga horária de uma, uma, um crédito por semestre, a gente ainda perdeu dois créditos, ou seja, 30 horas, e isso fez com que o currículo atual seja um currículo muito difícil, especialmente no início, mas não é, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o currículo que nós tínhamos antes, que previa seis disciplinas, era o currículo perfeito, sem problemas, e nem acho que o currículo que nós estamos, que nós formulamos para a próxima reforma vai resolver todas as questões, mas nós estamos procurando um equilíbrio entre o conteúdo e o tempo, porque por mais a divisão de como vai ser dada a disciplina, seja a opção por gênero, seja a opção por cronologia, essa divisão é fundamental para que o aluno possa assimilar o que lhe vai ser passado, porque nós precisamos de um tempo para ficar ali remoendo o que a gente viu, ficar construindo, transformando aquela informação em um novo conhecimento. Então, no currículo que eu estudei, ainda que ele tivesse 30 horas a mais, tivesse uma distribuição melhor, uma coisa que ele tinha, que para mim, como aluna, foi complicado, foi estudar num semestre Dante Boccaccio e Petrarca. Aí, quando passou para esse currículo novo, esse currículo conseguiu piorar o que já era difícil, porque no currículo anterior, nós tínhamos um primeiro semestre com as disciplinas de formação da literatura italiana e depois, na seguinte, é que vinha Dante Boccaccio e Petrarca. Nesse currículo atual, o que nós temos é que foi unido a formação da literatura desde os primeiros documentos com Dante Boccaccio e Petrarca. E aí, agora, com esse, então, eu sempre, eu até, digamos assim, eu brincava que o aluno que consegue ser aprovado na literatura italiana 1 do atual currículo dificilmente seria reprovado em outras, porque se ele conseguia sobreviver à sobrecarga que nós temos nesse currículo, o restante ficava mais tranquilo, não que fosse exatamente mais tranquilo, mas, digamos assim, era mais leve. E aí, eu vou colocar agora adiante, como está aqui, as disciplinas. Eu vou aumentar um pouquinho, porque eu não sei se está... Não, não, desculpa, apertei no lugar errado. Aqui. Vou puxar um pouquinho mais, tentar aumentar um pouquinho para ficar mais visível. Bom, no próximo currículo, nós retomamos essas seis disciplinas e nós fizemos uma organização de conteúdos que fica no meio caminho entre o cronológico e o, digamos assim, o temático, não é? Nós chegamos aqui, decidimos trabalhar com alguns temas que vão ser sempre, mas seguindo a ordem cronológica. Eu já tive oportunidade de trabalhar, por exemplo, trabalhei na UF, e lá a literatura é o contrário, ela começa na mais atual e vai para a mais antiga. E isso, para mim, eu sentia dificuldade em lecionar, como eu não fui aluna, eu não sei qual era o impacto que tinha nos alunos, mas eu tinha dificuldade de lecionar, porque eu sempre busco, no período anterior, alguma coisa para mostrar que a literatura ela trabalha de, digamos assim, um movimento, muitas vezes, nega o outro, o anterior, ou ele busca um retorno ao passado, quando a gente volta para a Grécia, por exemplo. Então, eu sentia falta disso, porque não tinha como dizer, lembra no semestre passado, quando nós vimos o autor tal, como funcionava, e isso eu não tinha. E aqui a gente buscou, sim, colocar algumas questões, aqui no caso, na primeira literatura, que é as primeiras manifestações literárias da Escola Citiliana ou do Instituto Novo, a gente pega todo esse período que dá início à literatura, a gente trabalha com as questões do... do... desculpa, perdi. Com as questões da literatura religiosa, né, tudo isso, de uma maneira que vai ser mais tranquila ainda, que a gente passe a ter 45 horas ao invés das 60. No segundo período, nós optamos por colocar aqueles que são os pais da língua italiana, né, o Dante, que além de ter a Divina Comédia, ele iniciou, deu um pontapé inicial na discussão dessa questão linguística que a Itália vivia, de ser um país dividido em diversas dominações e por isso, além daquela base que eles tinham a partir do latim, a partir das suas próprias necessidades locais, eles vão ter também a influência de línguas estrangeiras dos dominadores, porque eles vão precisar de uma interlíngua para se comunicar e isso vai enriquecer, ainda que dominação seja uma coisa sempre muito ruim, mas o convívio enriquece um pouco a língua, porque vai trazendo outras questões e Petrarca que foi o modelo de língua apresentado já no Renascimento para a língua poética, para a língua da poesia, enquanto Boccaccio, que a gente vê na Literatura 3, que aqui aparenta só, apresenta só, do Humanismo ao Renascimento, Boccaccio está incluído aí, e ele vai ser o modelo da literatura, da língua para narrativa, para a prosa. E a gente passa daí para a Literatura 4, que vai da Experimentação Barroca, Crise do Iluminismo, o 770, Literatura e Revolução, no 870, ou seja, na Literatura 5, que é, a gente coloca a Revolução, não é nenhuma Revolução Comunista na Itália, não, mas é a Revolução que vai se dar para a Itália voltar a ser um país só, para, digamos assim, voltar a ser o dono do próprio nariz, e aí nós temos várias faces nessa literatura do Otto Tchentro, nós vamos ter, digamos assim, o Renascimento, o Renascimento não, mas a inauguração do romance moderno italiano com o Manzoni, que vai reintroduzir de uma maneira que não vai mais, o romance não deixa mais de ser uma literatura forte dentro da Itália, e a gente termina com um passo bastante ousado, que é da Experimentação do Novecento, que é uma literatura bastante rica na Itália, a globalização do século XXI, que a gente deixa já aberta a possibilidade de a pessoa trabalhar com autores contemporâneos, e claro que essas são as linhas que seguem, e cada professor vai dar o seu toque pessoal no curso. aqui eu tratei um pouquinho das disciplinas optativas e eletivas no próximo currículo, mas eu escolhi apenas aquelas que são ligadas de alguma maneira, direta ou indireta, à literatura, então nós temos um curso de lição sobre tradução poética elaborado pelo professor David, uma disciplina que já, que é uma disciplina que quando nós construímos o curso, nós tivemos sempre essa preocupação de fazer um curso que quando nós pensarmos em fazer um bacharelado, que muitas disciplinas possam ser aproveitadas para evitar que de repente a gente acabe tendo dois cursos, ao invés de um curso que se divide em determinado momento seguindo a escolha profissional da pessoa, e nós introduzimos uma disciplina de vozes femininas na literatura italiana, a Marinez e eu, e literatura infantil-juvenil, que foi eu, a Marinez e a Júlia. Nesse caso da literatura infantil-juvenil foi porque nós somos ambiciosos, nós esperamos conquistar o nosso espaço no CAP e era preciso que a gente já pensasse nisso. Nessa questão tem uma outra disciplina que é ligada a parte de estágio que é a oficina de criação de materiais, se não me engano, com literatura infantil-juvenil, mas o foco vai ser esse, uma oficina para se criar material para trabalhar com crianças e adolescentes, porque, afinal de contas, se nós colocamos o CAP no nosso horizonte, nós precisamos nos preparar para ele antes mesmo que ele entre na nossa vida. E aí agora eu passo um pouquinho a falar sobre um tema que me acolhe não só por eu ser mulher, mas porque também eu, ao longo dos meus estudos, eu sempre, involuntariamente, acabei. Quer dizer, feminista, eu sempre fui, sempre serei, mas eu trabalhei no meu mestrado com a literatura do Renascimento, eu trabalhei prioritariamente com dois autores, que foi o Ludovico Ariosto e o Matheus Maria Boiardo, mas a minha dissertação que trata das personagens femininas nessas duas obras, primeiramente, primeiro o Orlando Inamorato do Boiardo, depois o Orlando Furioso do Ariosto, essas personagens, digamos que não haveria essas obras sem as mulheres, não haveria, porque tudo que acontece ali acontece a partir da personagem Angélica que se torna o combustível, sem ela isso não aconteceria e as personagens femininas têm muita importância, elas não são nessas obras apenas a mocinha que deve ser salva, que está na torre, não, elas muitas vezes são vilãs, elas são mocinhas, elas são, digamos assim, eu não acharia os dois de feministas, porque não seria uma coisa fora de contexto, nem havia, mas eles têm uma, eles um pouco por questões práticas mesmo, de elemento narrativo para dar uma força na narrativa, mas também eles não se portaram a trabalhar as personagens femininas, umas mais, outras menos, né, e no meu doutorado eu trabalhei com Florbella Spanca e com Sibila Leramo, que é uma autora italiana pouco conhecida e é justamente aí que entra a questão do cânone, ela não foi assim, uma autora de grandes obras, ela teve o primeiro, o romance de estreia dela foi um romance muito importante para o movimento feminista, ele logo foi tido não só na Itália, mas na Europa, ele foi um romance adotado, quase como uma bíblia do feminismo, foi traduzido para vários idiomas, até para o russo, né, a Sibila, ela começa um pouco no movimento feminista, mas ela logo se afasta e ela se torna comunista, em carteirinha, né, e aí é que eu comecei trabalhando com autoras que eu fui me dando conta de que, por exemplo, na minha graduação eu praticamente não vi mulheres, sim, e óbvio que existe uma informação que até há pouco tempo, até o século 19, 20, a mulher tinha pouco acesso à educação e por isso havia menos mulheres, mas havia mulheres escrevendo, no meu projeto de extensão eu trabalhei no último bienio com escritoras femininas, né, bom, escritoras femininas é uma redundância, mas eu trabalhei com escritoras, né, com literatura feminina, trabalhei e tem sempre, são menos, são, porque o próprio contexto social impedia, funcionava como uma barreira, mas elas existiam e eram pouco vistas ou não vistas, né, e isso porque o cânone, ele tem um, digamos assim, ele é masculino, ele é muito mais masculino, você pega os manuais de literatura e eu tenho alguns, tenho pelo menos uns, tenho uns quatro ou cinco manuais de literatura e o último manual que eu comprei, que eu comprei para fazer um concurso e usei em outro, ele, ele tem algumas autoras, poucas, mas tem algumas, agora, por que que ele tem algumas autoras e outros não têm? Porque na criação desse manual, ele teve como coordenador principal um professor da Universidade La Sapiente de Roma e ele teve uma equipe feminina, são várias mulheres fazendo pesquisa, inclusive, eu acho que ele é o único, se não me falha a memória e óbvio que eu não vou olhar isso agora, mas se não me engano, ele é o único homem dessa equipe que construiu esses manuais e aí eles têm, quase todos os manuais têm pelo menos uma mulher, mas veja assim, são uns seis ou sete volumes e cada manual, eu acabei de dizer, tem pelo menos uma mulher, só o do século XX é que tem mais mulheres mesmo assim que são minoria, né? Então, foi por essas questões. Ah, eu poderia ter colocado as mulheres, nós poderíamos ter conversado durante a criação do curso e ter incluído nos programas, mas elas estarão incluídas lá, mas é óbvio que é uma coisa que sempre vai depender de quem estiver dando a aula de ter ou não ter mulheres sendo citadas, mas aqui, essa disciplina que eu fiz, que é uma optativa ou eletiva, não sei ainda como vai ser classificada, mas é para discutir a literatura feminina de fato, da mesma maneira que a gente discute as literaturas masculinas, a gente não discute, eu principalmente sou uma professora que não tenho muita simpatia em ficar estudando a vida do autor, isso sempre, para mim, sempre foi uma coisa menor, para mim, sempre o que tem a ver com o meu doutorado, que eu trabalhei com a figura do autor, isso para mim só vale comentar aquilo que de fato da vida do autor influencia a sua obra, eu comento, por exemplo, da questão do Páscoli, que perdeu o pai com 12 anos, porque isso foi algo muito importante na sua criação literária, mas não me importa saber, por exemplo, Morave foi casado com três autores diferentes, isso no meu curso de literatura não tem importância, a menos que houvesse alguma coisa, alguma influência, mas nunca havia citado que determinada autora que foi casada com ele teve importância em alguma escolha que ele fez. Enfim, e aí, meus caros, posto isso, deixa eu só ver aqui que tem oito comentários, e nenhum diz, tá, tem alguma coisa, mas, tá, realmente, a gente quase não vê mulheres na graduação e tá na hora de nós, como mulheres, como feministas, começarmos a criar esse espaço brigando se for preciso, né, porque, na verdade, ela, se nós não brigássemos, se nós não tivéssemos brigado, se os nossos antepassados não tivessem brigado, nós ainda não teríamos o direito de sermos professoras universitárias, no máximo, talvez, nós fôssemos professoras do ensino fundamental e médio, do ensino básico, né, sem contar que eu lembro que eu ouvi de um professor de didática, quando eu fazia a licenciatura, que foi a entrada da mulher no magistério que fez cair o salário, ou seja, nós nos tornamos culpadas pela desvalorização do professor, né, não sei se existe, de fato, isso, mas o fato, se existe, de fato, essa, uma informação confiável, mas o fato é que só a luta feminista é que nos trouxe a opção de escolhermos entre sermos profissionais ou sermos dona de casa, porque não existe defeito nenhum numa mulher optar por ser dona de casa, eu tenho amigas que escolheram cuidar dos seus filhos e eu acho que isso tem grande valor, porque nós só vamos ter uma sociedade verdadeiramente justa, honesta, quando nós entendermos que não se cria uma boa sociedade sem apoiar as mães, né, nós temos que compreender que nós não podemos fazer, nós não podemos perpetuar a máxima de que as mães devem criar seus filhos como se não trabalhassem e trabalhar como se não tivessem filhos, nós precisamos criar uma sociedade que cobre dos homens a mesma dedicação aos filhos que cobra das mulheres, nós precisamos de uma sociedade onde a mulher saia para se divertir e o filho fique com a mãe e ninguém pergunte onde é que você deixou o seu filho sua desalmada, enquanto para os homens isso não acontece, né, então, desculpa que eu fui tomada agora pela minha veia, mas eu acho isso muito importante, nós vivemos e nós, professoras, sentimos muito isso, né, então, nós precisamos agora que estamos, digamos assim, com o poder que a universidade nos dá, porque a universidade é um lugar de poder, nós precisamos cumprir essa barreira, nós precisamos fazer com que nós já temos uma universidade que está maravilhosamente mudando em relação a isso, porque agora nós já estamos com garantias para a mãe que ela não seja prejudicada na sua licença maternidade, nós temos muitas coisas que estão avançando, agora nós temos atualmente um reitor que está sendo sensível às questões maternas, porque atinge a todas nós, mesmo professores como eu que não têm filhos e que não vou ter, mas eu tenho alunas que têm filhos, entende? Então, e nessa pandemia, as mulheres foram as mais afetadas, eu tive aluna apresentando um trabalho, sempre coisas simples, porque eu acho que não é o momento da gente também ficar exacerbando nas exigências, e ela tendo que fazer o seu trabalho e lidar com a filhinha pequena, e aí depois ela veio me pedir desculpa, eu disse, não, você não tem, não precisa pedir desculpa, porque a sala de aula invadiu a sua casa, sua filha tem todo o direito de sentir isso, então eu termino a minha apresentação já com o tempo bem estourado, mas encerrando também essa jornada, abrindo espaço para as perguntas, e agradecendo a todos que nos acompanharam nesses dois dias, nesses quatro turnos, que acompanharam também as oficinas de espanhol, de italiano, um mini curso do professor Geraldo Pontes, que eu soube que todos foram muito bons, e deixo aqui a esperança de que venham novas, novas jornadas, que venham, novas, que se criem semanas da letra, nós já tivemos isso na UERJ, eu lembro que na minha época de graduação nós tínhamos a semana de letras e havia dentro da semana de letras o dia do italiano, então, que nós possamos recuperar tudo isso e que nós possamos conjuntamente reforçar a importância do ensino público, porque é através do ensino de nível superior que nós vamos revolucionar o país, é através da consciência de classe, que nós saibamos de onde viemos e onde estamos e que não esqueçamos de onde viemos, que nós lembremos sempre que somos professores, mas que somos alunos também, que tenhamos sempre um abraço acolhedor, amoroso para os nossos alunos, porque é tudo muito difícil e que nós nos unamos como departamento que cada setor se abrace, que nós tenhamos sempre uma palavra de afeto, de acolhimento, de consolo para os nossos colegas. O Felipe falou da professora Ana Cristina e ela era uma pessoa muito querida para mim, eu senti muito o falecimento tão precoce dela e eu dedico esse finzinho da minha fala, essa discussão a ela, a sua lembrança que ela continua ainda nos nossos corações por muito tempo. Obrigada, muito obrigada, grazie mille, muchas gracias, merci beaucoup. Muito obrigada, muito obrigada, tá, Patrícia? Eda, quero falar a mim? Eu não sei se vai ter algumas perguntas, mas se não tiver, perguntas, a Maria, a Cida não está aqui, mas a Bia está, pedi para a Bia fazer umas considerações finais, assim, bem rapidinho. Sim, sim, está certo. Pergunta, as perguntas, bem, para você falar, fechar. A gente abriu, né? Agora fechar. Está certo. Só aproveitar que eu estou com a fala, agradecer mais uma vez a todo mundo, estou cansada, mas estou feliz. É interessante isso, né? Como todos, está certo. Bom, aqui a Maria Alice, uma de nossas monitoras, diz que não tem perguntas, porém, eu tenho visto, assim, como a Patrícia viu, trocas, aqui no chat, entre Felipe e Daniel Augusto, estão muito entusiasmados a tal ponto de um querer cursar a disciplina como o ouvinte do outro, entendeu? Então, a Aparecida tem um compromisso e pediu para eu fechar o evento. Eu quero agradecer, e não é uma formalidade vacia, digamos assim, vou ligar a câmera para dar as caras, não é uma simples formalidade, e gratidão do coração, um dos traços da UERJ, é o acolhimento, eu acho, além da competência dos profissionais, é o acolhimento, e, bom, este evento, esta primeira, Jolene, demonstra isso. Eu estou muito satisfeita, eu queria finalizar, agradecendo a direção do ILE, o apoio, a disponibilidade da equipe de divulgação do ILE, fundamental, fundamental, bem como a participação dos monitores, monitoras, aos colegas, queria agradecer, da comissão organizadora, realmente um abraço no coração, e a todos os professores e alunos que participaram. Com certeza, vai ter, segundo a Jolene, e também, já estamos pensando, fazer em algum momento, a gente se encontrar com os setores do LINEU, ou com a comissão organizadora, para fazer uma avaliação, dos aspectos positivos, que foram muitos, e superaram qualquer que outra falha técnica, ou coisa organizacional. Realmente, a sensação que eu acho que é compartilhada pelos que participaram, é, entre tantas ideias que surgiram, é um sentimento de orgulho de pertencer à UERJ, fazer parte desta casa institucional, onde compartilhamos tantas horas de nossa vida profissional, e também afetiva, compartilhamos ideias e sentimentos. Então, eu estou muito orgulhosa, realmente, talvez, eu acho que, o que eu tenho, é uma sensação, que superou as nossas expectativas, foi muito, muito interessante, saber o que está fazendo o colega de francês, de italiano, no CAP, em literatura, ensino de literatura, ensino de língua, o que está fazendo na especialização, é um pontapé inicial, não sei se você, Elda ou Patrícia, querem colocar algo mais, além dos agradecimentos, e para mim, é uma satisfação muito, muito grande, realmente, eu estou, eu vou dormir feliz hoje, eu vou dormir muito feliz, em contexto pandêmico, mas hoje, estou muito feliz e satisfeita, e muito obrigada para todos vocês, tá? Elda, Patrícia, querem colocar alguma coisa, ou alguém quer se manifestar? É, eu acho que lindo, tudo que você falou, eu só queria falar uma coisa, curiosidade, o nome Jolene pegou, 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 pegou no corpo, Jolene, que veio esse Jolene, na verdade, é a Jolene, Está sério. Jornada, é, lembrando que jornada, que é interessante, lembrando que jornada é feminino, então é a jornada, a jornada, a jornada, a jornada, a Jolene, a Jolene, jornada é feminino, letras é feminino, são as letras, não, as letras, e neolatinas, feminino, né, que é óbvio, está ali, está corrigindo, especificando as letras, então, quer dizer, aí também foi, muito engraçado, a gente estava rindo, que a gente está conformando, assim, um fã-clube, dos slides, das ilustrações, do professor Felipe, sempre tem que ter alguma coisa meio engraçada para distender um pouco, mas esse compartilhamento afetivo é muito importante, aqui o Felipe está rindo, hahaha. O Felipe aumentou as expectativas, porque agora todos nós vamos ter, o meu foi meio psicodélico ali com as florzinhas, mas agora nós vamos ter que pensar no próximo. Eu já proponho a próxima da Jolene, de preparação de apresentação em PowerPoint. Tá, e outra coisa que eu quero destacar também, que o fato de trazer alunos, bolsistas ou voluntários, e eles fazerem o relato da experiência, foi muito enriquecedor, eu tenho visto pelos comentários também, muito, muito importante, mas já da exposição acadêmica, trazer os efeitos na construção desse perfil profissional do aluno que nós estamos formando, nós somos responsáveis, me pareceu fundamental. É isso. Tá bom? Em relação a isso, eu gostaria de acrescentar o seguinte, os colegas que são professores devem ter recebido que Laura, Marinez e eu estamos organizando um livro sobre a pandemia, e nós incluímos uma sessão que é de coautoria entre alunos de graduação e professores. Nós fizemos isso por quê? Porque, desde alunos, nós vivemos essa questão de ter que ter um látis, não é mesmo? Na minha época, graças a Deus, ainda nem existia látis, mas hoje em dia já existe e todo mundo, os alunos são cobrados. Eu já tive várias vezes alunas minhas que vieram pedir ajuda de como fazer o látis. Então, eu acho que nós precisamos, nós que estamos trazendo esse sangue novo para a vida acadêmica, precisamos romper essa barreira onde muitas vezes o aluno não publica porque não consegue, não tem oportunidade, não é mesmo? Então, nós precisamos incluí-los não só nos nossos eventos, porque eles enriquecem muito, eles nos dão uma outra visão daquilo que estamos fazendo, mas também nas publicações também, é preciso que nós não deixemos de valorizar os medalhões, mas que nós também entregamos os jovens para cá, que nós precisamos abrir essa porta para eles, porque não adianta a gente cobrar algo que a gente mesmo nega. Exatamente, exatamente. Bom, gente, um prazer enorme, mais alguma colocação. Missão cumprida, missão cumprida e muita satisfação, tá? Boa noite a todos, a todas, tá bom? E até a próxima, Jolene, enquanto isso, a gente vai trocando figurinha, vai se encontrando, reunião de apartamento, reunião de aqui, reunião de lá, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos. Ih, esqueci, imagino que fechou, né, Melissa, a transmissão, a transmissão. Não, ainda está transmitindo. Ah, boa noite. Boa noite.